Esta música, fora dos carecas, fala de você! O primeiro oi, quem agita nunca esquece, Neste mundo suburbano, onde tudo acontece, Se você hoje é careca, você vai ser sempre assim, É careca até a morte, e não tem tempo ruim, Ninguém pode te calar, ninguém pode te perder, Foi Brasil a vida inteira, sem careca até morrer. Ninguém pode te calar, ninguém pode te perder, Foi Brasil a vida inteira, sem careca até morrer. O primeiro oi, quem agita nunca esquece, Neste mundo suburbano, onde tudo acontece, Você rasgou a cabeça, para agir e protestar, Não desanime agora, ninguém vai te derrotar, Ninguém pode te calar, ninguém pode te perder, Foi Brasil a vida inteira, sem careca até morrer. Ninguém pode te calar, ninguém pode te perder, Foi Brasil a vida inteira, sem careca até morrer. Esse é o hino dos careca. Ninguém pode te perder, Ninguém pode te perder, Ninguém pode te perder, Sem careca até morrer Ninguém pode te falar Ninguém pode te deter Foi Brasil a vida inteira Sem careca até morrer